MÚSICA 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 Tanto tempo já se passou Ainda estamos aqui a rever em Ti Velhas lições em nosso olhar Amém, Senhor Jesus Hoje ainda no monte estás Esperando nós E a Tua voz Ainda está No mar perfumando A dimensão Apreste Divino Acende em nós Ai, meu A saúde A saúde A saúde A saúde Jesus Nossos Nossos braços Ainda estão Doze mil anos Atrás Ainda Ainda Sabemos Onde Onde Tem que fazer Onde 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 A paz É É A paz Ensina Ensina a viver A paz 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 A paz